E você era muito novo quando você abriu a empresa. Eu queria saber como você chegou a ser tão maduro para tomar toda essa responsabilidade. Tipo, o que é de sua criação, é seu jeito, o que foi? Foi o plano da Espanha. Tudo isso você fez ainda pensando na Espanha. Isso, só que aí eu acabei casando, minha filha nasceu e acabei meio que criando raízes por aqui. Mas meu irmão é consultor, meu pai já foi empresário também, então eu sempre tive esse contato. O primeiro trabalho que eu tive foi trabalhando junto com meu irmão na consultoria dele, aprendendo um pouco sobre os negócios e sempre gostei da área de empreender. E foi daí que surgiu essa ideia também. Eu precisava sair do 2040 aqui da Irlanda para algo que pudesse realmente crescer profissionalmente e ter essa flexibilidade. Então, o negócio foi muito bom para mim, o negócio da agência, durante aquela fase, principalmente com o filho pequeno. Foi muito bom. Mas não era o que eu queria para a vida inteira. É, realmente, eu estou cansado só de ouvir. Só de ouvir do jeito que você, o tanto que você trabalhava. Foi muito prazeroso ver muita gente, assim como eu, crescer profissionalmente, afiar o inglês, descobrir novos caminhos, novos cursos. Teve gente que era advogada no Brasil e acabou seguindo a área de TI aqui. Teve vice-versa também. Então, não na advogada, mas tipo, pessoas de idade de TI que aqui descobriam que não era o que eles queriam. Então, apesar de que TI era aquele, tipo, a Irlanda é o polo de TI na Europa. Então, as pessoas de TI vêm para cá pensando nisso. Mas teve muita gente que a gente viu, assim, como cliente e descobriu um novo caminho, um novo sentido da vida. E isso nos fez realmente realizados. Eu acho que esse é o principal negócio. Quando você vê, assim, que você está fazendo uma diferença na vida das pessoas, da sociedade. É isso. Eu acho o intercâmbio, se viajar e tal, é o melhor investimento que você possa ter na sua vida, né, porra? Sim.